Sr. Presidente, hoje nós assistimos alguma coisa que se fosse feito por alguém que recebe o rótulo de direita teria havido uma grande reação no plenário e as placas ainda estão aí, Lula solto até parece um filme que eu já vi na Netflix chamado Django Livre, Lula Livre Django Livre é um filme muito bom apesar de que Lula também está na Netflix não sei se a V. Exª já viu, mas também está e aqui está o Lula Livre, eu vi pela televisão eles vieram aqui à frente e tal fizeram aquela manifestação, aquela pressão para Eunício soltar Lula, não sei como é que Eunício vai fazer isso e continuam as placas aqui para os senadores tomarem a providência para soltar Lula, para ficar Lula Livre e aí eu também fui surpreendido com essa história de troca de nome outras coisas não interessam mas eu até respeito isso e achei a ideia muito boa, senhor presidente e achei interessante a reação do senador José Medeiros porque é um país que diz que a polícia é que mais mata mas no Brasil é onde se morrem mais policiais e ninguém faz caso disso, parece que é uma coisa normal na semana próxima passada o meu estado enterrou o senador, o policial Miller um jovem policial assassinado de forma covarde esse policial Miller representa e a imagem de centenas de policiais de órfãos de policiais de viúvas de policiais de pai e mãe que chora de uma corporação porque tem bandido na polícia sim mas e os sacerdotes da polícia aqueles que fazem sacerdócio na segurança pública que são mal remunerados que são desrespeitados que não são reciclados se usar uma bala tem que pagar e se pegar mais forte no braço de um homem de 17 anos travestido de criança direitos humanos que não respeitam aqueles humanos que tem direito já se espiam e crescem na briga morreu o nosso soldado Miller no Espírito Santo então para homenagear esse jovem policial eles estão colocando eles estão colocando o nome fulano de tal Lula fulano de tal Lula eu requer a vossa excelência também estou mandando a mesa estou mudando o meu nome também meu nome será Magno Malta Moro Bretas soldado Afonso Miller que eu vou carregar no meu nome em respeito aos policiais assassinados nessa nação e que ninguém faz conta deles por favor o senhor José Maranhão presidente do Senado ex-governador da Paraíba senador pela Paraíba daqui em diante o senhor apertar minha mão me chame de Magno Malta Moro Bretas Afonso Miller